Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da Turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a Turma do Chaves Luta Livre, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixa aí abaixo nos comentários. E agora bora pra luta pessoal! Agora sim vou te arrebentar as bochechas! Ah, duvido! Mamãe, ele quer me dar uma tijolada! Fala com a boca, burro! Eu não gosto mais de leite de pulgar! Me empresta o martelo? Não interessa! Me perdoa! O senhor? Gentalha, gentalha! Meu coração por ti bate! Fique sabendo que eu nem ligo! Ai! Já podem aplaudir! Obrigado! Abria bem a boca! Mamãe, já vai ficar comigo? É isso que eu vou fazer! Dei pancada no senhor outra vez, é? Tá ótimo! Foi sem querer querendo! Sim! Sai da frente! Não seja beza! E se chama Dona Florinda! E aí, meu peperelhão! Não interessa! Não, está jogando beisebol! Fala com a boca, burro! Obrigado! Mamãe, querida! Mamãe, querida! Meu coração por ti bate! Como o caranço de abacate! Gentalha, gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Ai! Ai! Sai da frente! Ai! Mas eu também nem me importo! Gentalha, gentalha! Ele quer me bater com a vassoura! Isso sim! Gentalha, gentalha! Bom, por hoje é só! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Fui! Fui! E eu vejo vocês no próximo vídeo! E aí, 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 eu vejo vocês no próximo vídeo!